Eu vou gravar uma parada aqui porque eu tô falando muito pouco aqui no Instagram. Para de encher o saco do Medina, velho. Medina é bicampeão do mundo. Vocês aí, oportunistas, né, que tão andando no surf aí, né, porque ninguém falava p*** nenhuma de surf, cara. O Medina é um monstro. Ele é bicampeão do mundo e parabéns ao Ítalo. Parabéns pela sua medalha de ouro. Agora vocês aí, oportunistas, que tão metendo o pau no menino, bicampeão do mundo porque ele quis levar a esposa, esquece isso. O Medina é bicampeão do mundo e parabéns ao Ítalo. Cambada de oportunista de falar mal do menino. Medina é ídolo.